Em julho de 1381, os condos de Campos desembarcam em Lisboa, trazendo também uma nova esperança às hostes portuguesas. O rei D. Fernando e sua mulher promovem uma grande receção ao conde e à sua esposa. E é neste contexto que também julam a audiência ao Papa de Roma. No mês seguinte, em Lisboa, são promovidos, com grandes demonstrações públicas de boas relações entre as partes, os esponsais da infanta Dona Beatriz com o pequeno filho dos Conde de Cairbridge. Conde de Cairbridge, sejam vós e vossa família muito bem-vindos ao Reino de Portugal. É com muita alegria que eu, D. Fernando, rei de Portugal do Algarve, filho de D. Pedro e neto de Afonso IV, vos recebo o nosso reino. Espero que tenham feito uma boa viagem. Este contentamento não era partilhado por grande parte da Coro, nem pelo seu povo. E os próprios ingleses não tinham dinheiro para pagar até o solo às suas obras. No final do verão, os ingleses instalados nos arredores de Lisboa, em vez de combaterem os castelhanos, começaram a cometer alguns excessos, como se houve, para com as populações do Cairbridge. Nem dezembro. O exército inglês segue para a fronteira à lentejã. Tentam instalar-se em várias terras e lugares. Extremó. Évoramonte. Porta. Montserrat. Eredondo. Montserrat. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Irmãos, não que mais, os castelhanos nos seus lados não puderam trazer grandes trabucos. Para os imutos acertarem, têm de avançar no enxergo. Se o quiserem, neste micaral alcança os nossos arqueiros. Estamos seguros, irmãos. Mantenem agachados dentro de trabucos. Hombre, estirar as mãos. Hombre, mantém as cuerdas. Sei que os arqueiros são um avião. Trae as lombardas e seus prientes. Alguém sabe o que são aquelas pequenas carroças que os castelhanos trazem? Mas o que rai vem a ser caos cruzados? Infanteria, alinear bombadas. Infanteria, projetos. Hombre, encerrem as mesas. Irmãos, tenham o bem, Deus. As pequenas carroças que os castelhanos estão a formular. Tenham mal de sentimento. Estáis listos para o poder e vier. Irmãos, mantenham a linha. Irmãos, retirada, retirada. Tragam os perigos para dentro da muralha. Retirar, retirar. Infanteria, mirar o terreno. Provecteis, hombre, enciende as mesas. De hora de conquistaremos Portugal. Vamos a encender Castillo e obrigá-nos a sair. Hombre, por Castillo! Formem a linha. Aguentem a linha. Vamos, irmãos. Vamos. Cabanaria, para adelante. São Guarda, cerrar a linha. Baixem os ladanhos. Cabanaria, atacam. Irmãos, aguentem a linha. Força, Cabanaria. Aguenta a linha. Cabanaria, retirar-se. Abaixem os ladanhos. Ganhamos 10. Cabanaria, nova carga. Afuentar a linha. Cabanaria, retirar-se. Abansar Portugal. Cabanaria, atacar para o meio. Oressos, formar Oressos. Cabanaria, atacar. Atacar. Acuente, irmãos. Acuente, os oriços. Irmãos. Cabanaria, retirar-se. Irmãos. Formar a linha. Infanteria, a linha. Obres, por Castilla. Irmãos, por Portugal. Go! Go! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Segundo Fernão López, morreu e foi sepultado e envolvido num hábito de São Francisco, como ele desejava. Acompanhado de pouca gente, na ausência da rainha, foi levado em ônibus dos fãs e tumulado depois de séculos de si. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL